Os dias que eu tinha aconselho, eles já não vão se declina o sonho. A gente tem que pular, a gente é patrão. E eu tenho que pular todo mundo. Tem que derraçadinha, amor. Boa vida, despeca, amor. Aê, aê, aê. Pegou as bichinhas no jeito. Pegou as bicicletas. E aê. Edu, com que muito festa!